Fala galera, e aí, tudo bem? Bom, eu acabei perdendo a introdução desse vídeo como uma grande pateta que eu sou, então eu deixei esse lindo vídeo de patinho dançando com o Bob Esponja pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o like e assistir tudinho, tá bom? Então, é... é, eu acho que é isso. Vamos lá pro vídeo. Vou classificar aqui essas áreas dos olhos com um corretivo amarelo. Por que amarelo? Porque o que eu tenho aqui, e ele não fica tão estranho na minha pele, vou passar um pouco aqui na pálpebra móvel também, pra poder, quando eu fizer uma sombra aqui, alguma coisa, não fique ruim. Vou passar só nessas regiões aqui que precisam. Pronto? Pronto. Agora a gente vai partir pra parte dos olhos. Vou pegar aqui um pincel, vou começar com uma sombra marrom, vou usar aquela paleta de sempre, de uma marronzinha que eu tenho, da Ludurana, que é um pouco compacto, né, pra pele negra, mas eu uso como sombra. E o segredo, pelo que eu percebi, é que você tem que puxar... É o delineado que a gente faz aqui em cima, só que é só aqui embaixo, e aí a gente puxa aqui e termina bem aqui, ó. Não sobe, né? Então é pra ser bem assim. Vamos lá, vai lá. Eu acho que eu fiz bem esteja. Bora ver se a gente consegue consertar isso aqui. É assim mesmo? É isso mesmo? Pera, vou fazer do outro lado pra ver se eu que não tô estranhando. E aí? Gente, parece que o olho da gente fica... Realmente ele dá um visual diferente. Bora ver se a gente terminando essa maquiagem. Eu gosto. Porque nas meninas na internet fica tão bonito. Ou sou eu que não sei fazer. O negócio não é... Só fica bonito e quem já é bonita. E é isso aí? Será? Bom, vou aqui só dar uma ajeitada nessa área aqui e vou vir com a sombra mais escura, uma sombra preta, que agora o bicho pega. Porque se eu errar a sombra preta, meu amigo, acabou com a maquiagem. Acabou a maquiagem. Acabou a maquiagem. Vou vir com a paleta aqui da Ludurana, a pôr do sol, que tem esse preto aqui magnífico, que tu tem que dar um tricuzinho de nada aqui, senão já sai todo o preto no teu pincel. Acaba ter cuidado com esse preto aqui. E eu vou vir aqui. Bora, com cuidado. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Ai, meu... Olha isso. Ai, medo de dar... Ai, por que que eu me amou assim? Tremendo. Olha o que eu fiz aqui, ó. Lá vai. Pode subir esse... Esse gatinho. Ai, tô lagrimando. Gente, que isso? Nossa, na câmera fica muito diferente, ao vivo. Olha. Não sei se eu tô gostando, não. Não sei se eu tô gostando, se eu tô odiando, se eu tô estranhando. Uau. Gente, na câmera até que fica... Nossa, até que fica legal, né? Tá meio cagada aqui embaixo? Tá um pouco cagada aí embaixo, sim. Mas vamos fingir que não tá... É, você pode fingir que não tá tudo bem, né? É bom, né? Um pouco pra autoestima. Vou fazer aqui o outro lado. A minha mão parece que eu tenho um... 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 Tremida. Esse daqui... Será que sou eu que tô estranhando? Ou esse lado aqui tá ruim? Ó, ficou muito grosso esse lado aqui. Eu vou tentar consertar, porque eu acho que o delineado aqui não existe, né? Tá só um treco aqui. Aí eu vou tentar consertar com um corretivo, alguma coisa, pra... Sei lá, pra ver se... Difícil fazer as coisas de primeira vez. Eu até pensei, vou gravar esse vídeo, quando eu já tiver feito, pra ir mostrando. Mas eu disse, não. Vou gravar ele fazendo essa maquiagem pela primeira vez, porque se der ruim... Dá ruim. Aí você vê como é que é, né? O processo de ruindade da maquiagem. Eu vou fazer aqui um... Tipo um... Um corte. Ai, eu caguei com tudo. Será que eu consertei? É, eu acho que eu consertei. Mas ainda tô achando esquisito. Vou pra esse lado aqui e dar uma consertada. E aí, foi? Vou dar uma puxada aqui, um pouco mais pra cá, pra minha sobrancelha. Com cuidado. Aí. E aí? Tá, vamos terminar pra ver se isso daqui resolve. Porque realmente eu tô estranhando um pouco isso daqui. Vou fazer a sobrancelha. E aí vou terminar aqui o olho. Hum, vocês já prontas? Bom, tá aqui. Fiz só a sobrancelha aqui, rapidola. Aqui, acumulou aqui o corretivo. Acumulou o corretivo. E aí, agora, eu vou só dar uma reforçada aqui com um lápis de olho preto. Esse daqui da Ruby Rose, que não sai nem por reza braba. Vou passar aqui na linha d'água pra dar uma reforçada aqui na cor. Bora, filho? Ó. Aí eu passei um pouco também na linha d'água da parte de cima. Passei embaixo. E agora, assim, eu vou dar um glow up, assim, um brilho nessa parte de cima aqui. Eu vou ver se dá certo com esse bronzer da Ruby Rose, ó. É um bronzezinho da Ruby Rose. Eu acho ele muito bonito. Comprei agora, recentemente. Vamos tentar. Eu vou tentar fazer tipo uma espécie de sombra, alguma coisa aqui em cima. Espero que não fique muito feio. Eu acho ele super legal pra usar no dia a dia. Quando eu preciso sair até de manhã e eu tô com cara de sono. Aí eu passo ele aqui na pálpebra, assim, pra dar uma sombra aqui em cima, ó. Com a mão bem leve, ó. Quase nem encostando na pele. Só vou esfumando aqui. Aqui eu concentro mais. Hum... Aí sim, fazer aqui também. Ah, eu amei. Eu sempre quis comprar bronzer, né? Porque eu acho ele versátil. Tu usa como... Tu usa como bronzer. Tu usa como sombra. Tu usa como contorno. Eu uso, às vezes, como blush. É... Usar é muito bom. Ele é um produto coringa. Pra você que gosta desse tipo de produto aí, que é um... Sem um... É o produto JK, né? Ele é 55. Aí eu gosto. E aí tem várias cores, né? O que tinha lá era esse douradão. Meio bronzeado mesmo. Aí eu disse, hum... Ser tu mesmo. Nem lembro quanto foi. Só sei que eu tava querendo tanto que eu nem pensei. Eu só peguei. Aí a moça falou, ah, esse é um produto... Um dos produtos mais carinho que você tá levando. Que eu tava economizando em tudo. Eu falei, não, amiga. Beleza. Pelo menos uma vez eu vou gastar nessa bodega. Mas não foi muito caro, não. Pra mim, que sou pobre, que sou com coisa barata. Então, pra mim, foi um pouquinho. E deixa um brilhinho. E é legal porque quanto mais tu lustra ele. Tipo, quanto mais tu fica tique, 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 assim, esfregandinho. Mais ele vai realçando o brilho. Olha, gostei. Eu acho que agora foi, hein? Eu acho que agora foi. Agora... Agora tá a minha cara. Tá um olho, assim, pá, marcado. Eu ainda acho que a sensação que eu tenho ainda com esse tipo de maquiagem é que parece que eu... Sei lá, tô meio cansada. E eu acho que o intuito era fazer você... Eu ficar com cara de sexy, né? Mas eu acho que a dona do rosto aqui não ajuda muito. Então, eu fiquei com essa cara de cansada. Que é o que combina realmente mais com a minha... Com a minha vibe, meu estilo. Ai! Olha, olha a cagadinha. Olha que cagadinha. Para de mexer! Tá. Vou aproveitar que eu tô com esse bronze e eu vou usar ele aqui como... Com contorno, como blush, como tudo o que puder eu vou fazer com esse... Vou pegar ele aqui. Hum... Faz carinha de... Aí a gente que grava vídeo... Ou se você mesmo for fazer uma maquiagem pra aparecer em gravação de vídeo, câmera... Cara, uma dica que eu te dou é gravar olhando pra câmera. Porque aqui, visualmente, parece que eu tô tomei um suco. E aqui... Agora que tá aparecendo. Então a gente tem que fazer esse tipo de maquiagem olhando pra câmera pra saber como é que vai ficar. Aí eu vou puxar um pouquinho pra cá. Aí devolver a cor aqui do meu rosto. E ele dá um brilho na pele, assim. Um viço. Aí a minha testa é tão pequena que eu sei lá. Só o meu cabelo já faz sombra aqui. Tem uma coisa muito legal também que eu gosto. É de fazer aqui. Eu gosto desse... Desse estilo de make que a gente parece que tá gripada. A Z Girl e Grilo fazem isso, né? Eu acho lindas as maquiagens delas. Eu acho linda. Hum... Uhum. Tá quelebronzinho tudo. Vou vir com essa sombra solta que eu tenho aqui. Que ela era de um quartetinho de sobrancelha. Eu tô usando ela ultimamente como iluminador. Ó. Pra dar esse efeito nariz de rena. Eu gosto legal. Tem gente que não curte. Você não curte e não usa. Também não descurta quem curta. Cavalo. Sabe o que é legal também, ó? Como aqui tá escuro, né? Você passa aqui em cima. Dá um brilho no arco do cupido. Hum... Tá cheirosa. Tá. Só porque tu quer. Aí eu vou pegar aqui esse... Essa vassourinha. Só um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma chuchada aqui no rosto com o iluminador. Eu acho ele... Uma mão na roda, cara. Era uma paletinha... Daqueles de corteto de sombra. Eu acho que era da Ludurana também. Não tenho certeza. Aí vinha aquela serinha. Vinha um desse brilhinho. Que diz que é pra passar aqui em cima da sobrancelha. Mano, eu uso pra tudo. Pra tu ver. Esse negócio, às vezes, o pessoal gasta horrores com maquiagem. A maquiagem pra isso. Tem hidratante de área dos olhos. Hidratante pra não sei o que. De pipipopopo. Hum, produto eu uso em tudo. Pra quê que eu vou ficar gastando, né? E aí tá assim. Vou tentar fazer só um detalhezinho aqui. Mais bacana aqui dentro do olho. Pronto. A parte da pele aqui tá pronta. Eu vou só passar aqui um batonzinho. Não! Passar batonzinho. Que, rapaz. Vou ver se eu consigo colar esse cílio portiço aqui. Mas sabe o que seria legal? Um cílio portiço bem baixo, né? Mas eu vou colar assim mesmo. Vamos ver como é que abre aqui, que a macaca não sabe. Comprei esses cílios aqui. Ainda não usei eles da forma tradicional. Só um minuto que eu deixei cair. Minha cola de cílios da Macrylan. A coringa, né? E aqui, vou dar uma ajeitada aqui. Vou colar os cílios. Aí eu já vou. Prontinho! Bom, ficou assim com esses cílios... Não consegue, né? Ficou assim, ó. Com esses cílios gigantescos. Que eu não tô acostumada a usar. Eu acho que eu não sei nem colar direito. Meu Deus do céu, eu sou uma péssima blogueira. E assim ficou a maquiagem, ó. Eu não sei se vocês gostaram. O cílio parece que deu uma escondida da maquiagem. Mas eu gostei um pouco assim. Mentira! Eu achei diferente. Eu achei um desafio. Apesar de ser uma maquiagem simples. É... Foi um pouco assim desafiador pra mim. Porque eu já queria puxar logo pra cá, pra cima. E fazer um delineado comum. E não podia. Mas eu achei uma maquiagem muito bacana. Pra usar assim... A noite. Pra você sair. Acho bacana. Acabei esquecendo da proposta que eu tinha dado no início do vídeo. Que era de colocar com sobra colorida. Mas... Bom, vai ficar pra uma próxima. Vou me aperfeiçoar nessa técnica agora. E... E agora só foi a minha primeira vez. Então... Eu acho que já deu pro gasto. É... Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz aqui correndo pra postar pra vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo. Compartilha pra teu amigo ou tua amiga aí. Que tão querendo fazer esse tipo de maquiagem. Pra ela ver como é que é. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito. Tem aqui um botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscreva. Inscreva-se, por favor. Pra acompanhar novos vídeos. Vou ficando por aqui. Vou deixar minhas redes sociais aqui nessa telinha. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.